Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço, olha eu aqui de novo trazendo informação pra você torcedor rubro-negro O pessoal tem perguntado muito sobre o Mateuzinho, um jogador importante que chegou com muita expectativa por parte do torcedor Fez algumas boas partidas neste início de Série B, porém se machucou, teve uma lesão que não foi uma lesão simples Uma lesão que não foi simples, foi uma lesão ligamentar No seu joelho, no joelho direito e o Mateuzinho acabou ficando fora das atividades, fora de alguns jogos Ou seja, já são quatro semanas de recuperação do jogador A expectativa é que ele fique à disposição do técnico Léo Condé o mais rápido possível E o site do Vitória, o rubro-negro através do seu site oficial divulgou aqui Que o Mateuzinho segue cumprindo a programação definida pela comissão técnica após se recuperar da distensão ligamentar que sofreu no joelho direito Então o Mateuzinho deve ficar à disposição do técnico Léo Condé o mais breve possível Vamos torcer que na próxima semana, o prazo inicial foi de duas semanas Depois esse prazo se prorrogou para mais duas, então quatro semanas, um mês em tratamento O Mateuzinho já está fazendo ali alguns trabalhos específicos com o pessoal da preparação física Com o pessoal da comissão técnica também, alguns trabalhos específicos com bola Mas não está treinando ainda com os jogadores Então acredito que na semana que vem o Mateuzinho já deva fazer alguns trabalhos mais específicos Junto com os outros companheiros do time, tá? Então vamos torcer para que esse jogador volte o mais rápido possível O Mateuzinho que ele acabou sofrendo aí essa contusão que o tirou do time do Vitória Esse cidadão aqui, cadê ele rapaz? O Mateuzinho Oxente É... Cadê o Mateuzinho? É ele aqui ó Esse cara aí ó O Mateuzinho Ele que acabou fazendo bons jogos com a camisa do Vitória Logo na chegada dele, a toca do Leão Fez algumas partidas, partidas importantes E acabou ali dando um gás a mais naquele ataque do Vitória Quando o Léo Condé começou a jogar com quatro atacantes O Mateuzinho se tornou uma peça importante Chegou a jogar como um terceiro homem de meio campo Tá? É... E se machucou, né? Acabou se machucando E o Mateuzinho tá aí É... Tentando se recuperar desta lesão ligamentar Para ficar à disposição do técnico Léo Condé Então esta semana ainda O Mateuzinho vai continuar trabalhando na toca do Leão E a gente espera que na semana que vem Esse atleta possa voltar a dar alegrias ao torcedor rubro negro Pelo menos que ele possa iniciar um trabalho de transição E que esse seu retorno ao time do técnico Léo Condé Seja o mais breve possível, né? O Mateuzinho que é um jogador que ajudou o Vitória Enquanto ele esteve em campo É claro que não fez todas as partidas Não foram todas as partidas 100% Mas o Mateuzinho deu ali um gás O ataque do Vitória E a torcida gostou A comissão técnica gostou O técnico Léo Condé, sobretudo, gostou da atuação do jogador Mas infelizmente ele acabou se machucando Então vamos torcer para que o Mateuzinho continue se recuperando E que ele fique à disposição do Léo Condé o mais rápido possível Outros jogadores que estão ali no departamento médico O Dionísio, na verdade, não está mais no departamento médico Não sei se eu posso dizer que Dionísio está no departamento médico Ele segue o protocolo de recuperação O Dionísio está ali trabalhando a parte física Fez uma cirurgia para reconstrução de LCA Ligamento cruzado anterior do joelho E a expectativa é que lá no final de agosto O Dionísio possa iniciar os trabalhos com bola Na verdade, trabalho com bola ele já está fazendo Alguns trabalhos específicos Mas trabalhos leves Apenas de movimentação do joelho Para tentar ali dar aquela carga inicial Para que ele consiga movimentar o joelho Em breve, né? Nas circunstâncias de uma partida de futebol Mas ainda está muito cedo para a gente falar em retorno do Dionísio O John só ano que vem, né? John que também fez a cirurgia parecida com a do Dionísio Também foi o rompimento do LCA E o John só no ano que vem Para poder voltar a jogar bola O Vicente, que é outro jogador que está ali no departamento médico Na verdade já está na transição O Vicente também fez cirurgia de LCA No ano passado Se recuperou Esse ano ele já jogou Já fez algumas partidas Só que teve aí a lesão muscular O que é algo muito comum Nesse tipo de paciente Nesse tipo de jogador Que passa muito tempo fora Se recuperando desse tipo de cirurgia Valeu? Então está aí a notícia com relação ao Mateuzinho Vamos continuar na torcida Vamos continuar emitindo energias positivas Para que as coisas boas comecem a acontecer Voltem a acontecer no nosso barradão Os jogadores se recuperem Que o Léo Gamalho não tenha mais nenhum problema Que o Marco Antônio Que está fazendo o tratamento aí Dessa fratura no dedo da mão esquerda Que ele consiga se recuperar o quanto antes E que todos esses jogadores Fiquem à disposição do Léo Condé Para este segundo turno Eu acredito que alguns deles Para o primeiro turno ainda não vai dar Mas que no segundo turno A gente esteja aí completinho Com o time completo E que possa voltar a vencer E se estabilizar ali Na parte de cima da tabela De classificação do Campeonato Brasileiro Da Série B Valeu? Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Um beijo no coração E até o próximo vídeo